Todas as indústrias vinícolas serão obrigadas a terem em suas garrafas de vinho o selo fiscal do vinho. A determinação é da Receita Federal do Brasil. E para sabermos mais informações sobre o assunto, nós conversamos hoje com o presidente da Afavim, Associação Farroupilense dos Produtores de Vinhos, Espumantes, Sucos e Derivados, Thiago Tonini. Thiago, o que é o selo fiscal do vinho? O selo fiscal do vinho é um selo, o nome já diz, selo fiscal, é para o controle fiscal da comercialização do vinho. Então ele é o mesmo tipo de selo que se usa na cachaça, no cigarro, para a Receita estar controlando a comercialização, para saber quanto foi comercializado, para não haver sonegação de impostos. Basicamente é isso. Uma das medidas do selo fiscal é para coibir a própria sonegação do vinho. Então também assim como é, por exemplo, com a questão financeira. Sim, exatamente. Foi a pedido do setor, esse enquadramento para o selo fiscal. Então por causa da alta sonegação que tem hoje e também da concorrência industrial com os, principalmente, vinho importado, que também você sabe que está entrando muito vinho importado sem nota, por baixo. Então foi uma medida tomada para controlar isso. E a concorrência dentro, que mesmo no comércio interno, adivinhas que o pessoal acaba comercializando esse documento. O próprio selo fiscal também será uma forma de garantir a procedência do produto. É, o selo fiscal então, o nome também já diz de novo, selo fiscal, no momento que tem o selo, é obrigatório sair com nota, como é obrigado antes também, mas agora definitivamente não tem mais essa história do pessoal querer sonegar. Então ele controla, quando tem o selo, então indica que o vinho tem procedência de uma determinada empresa. Então o pessoal pode ficar, tem uma segurança maior para o consumidor. E como será o processo de implantação do selo fiscal nas indústrias vinícolas? Porque é uma novidade, né? E o tempo também é bastante exíguo para que as vinícolas adotem a implantação do selo fiscal. É, tem prazos, agora tem prazos determinados para ser iniciados os trabalhos. Então, a partir de 1º de novembro é oficializado, então todas as empresas têm que estar comercializando já com o selo fiscal. Agora, tem um período de inscrição, tem um relatório que é para determinar o que vai ser vendido esse ano e ano que vem, né? Então as empresas têm que passar para a Receita Federal um relatório, até agora, até dia 10 de junho, para um relatório de previsão de vendas de outubro a dezembro de 2010. E até dia 30 de junho, um relatório de vendas, uma previsão, que vai ser comercializado em 2011. Então, daqui pra frente, todo ano, até dia 30 de junho, a empresa tem que disponibilizar para a Receita um relatório de previsão de vendas para o ano seguinte. É uma projeção de vendas, na verdade. É uma projeção de vendas para que a Receita tenha em mãos os selos fiscais no momento que a empresa necessitar no ano que for retirado, né? O selo fiscal, presidente Tiago Tonini, trará benefícios também para o consumidor, para a população ou será mais para o lado do próprio industrial vinícola? Olha, o grande beneficiado vai ser a Receita, o governo e o consumidor, né? Porque o consumidor vai ter uma certeza absoluta da procedência do produto, né? Então, o vinho não vai ser determinante da qualidade, né? Ele vai ter uma procedência. O vinho, a única coisa que vai deixar de existir, de repente, vinhos que tinham um baixo padrão de valor agregado, um baixo valor agregado, e o que vai acontecer, de repente, esses vinhos vão cair fora do mercado. E vai estar os vinhos com valor mais agregado, vinhos mais elaborados, com melhor qualidade. Mas não é determinante da qualidade do selo fiscal. Então, mas o consumidor, com certeza, ele vai ter uma procedência de produto, onde depois poderá reclamar alguma coisa. Em outras palavras, poderá ocorrer uma seleção. Quem não está bem posicionado no mercado, poderá cair fora do mercado. É, poderá acontecer. Poderá acontecer. Pode acontecer. E para as cantinas, para as indústrias vinícolas, como é esse processo de implantação? Porque o selo será colocado diretamente na garrafa, no próprio rótulo do vinho, né? O selo fiscal vai ser que nem o que está na cerveja, na cachaça. Então, vai ser colocado na parte superior, em cima da rolha, e que cora para o lado, grudando também na cápsula, né? Então, que ele só pode ser rompido no momento de abrir a rolha. Então, ele tem que estar bem colocado em cima, uma parte visível, que não seja fechado para a receita, que seja uma parte visível para a receita e para o consumidor. Mas na parte de cima da rolha, que no momento que tira a rolha, é que sai o selo junto. E terá custos para as indústrias vinícolas a adaptação, a implantação desse selo fiscal, Tiago? O selo fiscal, pelo que o pessoal da receita falou, comentou na semana passada, numa palestra que teve, repassando alguns dados sobre o selo, é R$31,00 um milheiro. Depois disso, você acredita nos impostos depois, né? Então, esse custo não existe, praticamente. Porque tu paga antes, mas recebe depois de volta, né? Tem a isenção. Isenção depois, né? O único custo que vai ter, empresas maiores, que trabalham com o engrafamento, poderão adquirir máquinas que aplicam o selo automaticamente, né? Então, tem um custo desse investimento, que na verdade é um investimento, né? E a empresa menor, que ainda estão um pouquinho assustadas por causa da mão de obra, né? Que dificulta um pouquinho, porque ela vem em folhas. É isso que imprime a casa da moeda, em papel moeda mesmo, que é de dinheiro. E tem que recortar em casa, na vinícola, tem que recortar e passar cola. Para depois grudar na garrafa. Ou seja, um trabalho todo ele manual, né? É, praticamente todo manual. Certo. Quando nós, consumidores, teremos, já vamos encontrar na compra do vinho, nos supermercados ou nas próprias indústrias vinícolas, esse vinho com o selo fiscal, a obrigatoriedade a partir do mês de novembro? Novembro, é. Primeiro de novembro, o que sair dos vinícolas tem que estar todo selado. E a partir de julho de 2011, de primeiro de julho de 2011, o que estiver no mercado não pode ter mais nada sem selo. Tem que estar tudo com selo. Essa medida atinge somente os vinhos ou também espumantes? Vinhos e espumantes, nacionais e importados. Certo. É, na verdade, é uma medida defendida pelo próprio setor para coibir a questão da falsificação ou de problemas com o setor vitivinícola brasileiro, né? Sim, é que esse trabalho iniciou, mas assim, esse processo todo faz mais tempo, né? Então, faz bastante tempo. A questão do vinho, anos atrás, ele tinha uma classificação própria, como se fosse alimento, que tinha uma taxação de imposto diferenciada. Aí depois eles acabaram jogando para dentro da bebida alcoólica. E dentro das bebidas alcoólicas, os únicos que não tinham selo eram a sangria e o vinho. E o ano passado nós, do setor, exigimos que o selo fiscal fosse aplicado na sangria, por causa da concorrência desejável que se tinha dentro do setor, onde a sangria estava utilizando a mesma imagem que o vinho e com um valor bem mais baixo. E dentro disso, usando a mesma imagem, só que a qualidade não tinha. Tendo essa concorrência desejável, onde que para o consumidor se apresentava como vinho, mas na realidade vinho não tinha nada. Então, sobrou só o vinho dentro da classificação das bebidas alcoólicas sem o selo. Então, aí agora, o ano passado foi pedido, as entidades do setor pediram para a receita. Isso dá uma possibilidade de poder estar ampliando isso também. Então, agora veio para o setor do vinho também. Importante frisar que até o dia 10 de junho, todas as indústrias vinícolas são obrigadas a informarem a Receita Federal sobre a previsão de vendas para o último trimestre do ano. É, exatamente. Então, tem essa previsão. Claro, por trás disso tem várias outras coisas, outras atividades. Por exemplo, tem que fazer empresas que não têm um registro especial com a Receita Federal para o uso do selo fiscal tem que fazer. Então, são relatórios imensos com todos os detalhes de produtos e estoque dentro da empresa. E depois disso, a aquisição dos selos. E claro, vai ter até dia 10 agora para informar o que vai ser utilizado esse ano. E até dia 30 de junho, que vai ser utilizado no ano que vem. Perfeito. Obrigado. Tiago Tonini, presidente da Afavim, Associação Farroupilhense dos Produtores de Vinhos, Esfumantes, Sucos e Derivados. Portanto, as indústrias vinícolas estão preparando o processo de implantação do selo fiscal que passará a ser obrigatório a partir do dia 1º de novembro. E Farroupilha é o terceiro maior produtor de uvas e de vinhos do Brasil. O programa Cotidiano continua com você. Classiana Lamonato.